Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil Te dizer o meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Que um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil Te dizer o meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha Enquanto vou andando o mundo gira e nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu